Olá, o meu nome é Breno e hoje eu vou ser o seu técnico de suporte. Vamos lá? Depois que você termina de registrar todos os pedidos feitos pelo seu cliente em uma mesa ou balcão do Domino's Food, antes de você fechar essa mesa ou balcão, você vai precisar emitir a guia. A guia é a ponta do cliente, é onde tem ali discriminado o que o cliente vai precisar pagar. Então, para poder fazer a emissão dessa guia, você vai precisar ir até a mesa que está em aberto, clicar nesse ícone aqui no canto da mesa e clicar no botão Emitir Guia. Na tela de emissão de guia, nós podemos visualizar todos os pedidos que foram feitos no atendimento dessa mesa. E, além disso, nós podemos realizar outros tipos de operações, como, por exemplo, nós podemos informar a quantidade de pessoas que foram atendidas nessa mesa. Fazendo isso, no final da guia, fica discriminado quantas pessoas foram atendidas e quanto cada um vai precisar pagar se o pagamento for dividido igualmente. Aqui nós temos também o valor total que foi consumido nessa mesa e podemos informar o valor de desconto. Se desejar, eu posso informar aqui em reais o quanto de desconto que vai ser oferecido e esse desconto vai ser distribuído em todos os produtos que foram vendidos. Ou, então, eu posso aplicar esse desconto nesse botão aqui de aplicar desconto total, onde eu posso informar o valor do desconto em reais, como foi feito aqui em cima, ou eu posso informar uma porcentagem de desconto que eu posso oferecer. Por exemplo, aqui 10%, eu clicarei em Confirmar ou em Sair para Cancelar. Aqui ao lado, nós temos a opção da taxa de serviço. Nós podemos selecionar se vamos cobrar ou não taxa de serviço para esse atendimento. Basta nós clicarmos aqui nesse botão para nós desmarcarmos se não quisermos cobrar a taxa de serviço ou marcarmos se ela for cobrada. Ou podemos apertar o botão F8 no teclado para fazer esse tipo de operação. E apenas lembrando que, no meu caso, a taxa de serviço está configurada para 10%, mas você pode alterar essa quantidade. E se você quiser saber como fazer isso, vamos deixar um vídeo no card explicando como fazer a configuração da taxa de serviço e do couvert artístico. Aqui ao lado, nós temos o descriminado total de serviço, se ele for cobrado. E se ele não for cobrado, vai ficar zerado. Nós temos aqui a taxa de entrega, no caso, se esse atendimento for para delivery. E temos o valor total. Aqui embaixo, nós temos aqui o campo também de delivery, que vai ser visto em outro vídeo, que está disponível aí no card. E aqui embaixo, nós temos a guia dos pedidos dos itens que foram solicitados, os acompanhamentos desses itens, e as formas de pagamento que vão ser utilizadas. Depois que nós tivermos terminado de configurar tudo, nós podemos clicar em confirmar, para poder confirmar a emissão dessa guia, ou clicar no botão sair, para cancelar. Quando clicamos em confirmar, a emissão da guia é feita, ela é impressa para ser enviada para o cliente, e a mesa vai ficar com o status amarelo, que é o de guia emitida. Apenas lembrando que, mesmo com a guia emitida, você ainda pode dar um clique aqui na mesa, para poder incluir mais pedidos. Mas qualquer alteração que for feita, depois que a guia for emitida, vai fazer com que a mesa retorne para o status de em uso. Por exemplo, se eu vir aqui na gestão de pedido, e alterar qualquer campo, como por exemplo, o cliente que for incluído na mesa, ou então a quantidade de pessoas que estiverem na mesa, ou o desconto, posso dar, por exemplo, um desconto ao cliente, quando eu confirmar, a mesa vai voltar para o status de em uso. Então, para poder confirmar essa operação, eu vou precisar emitir a guia novamente. Vai aparecer aqui as informações, e eu vou precisar confirmar, então vai ser feita uma nova impressão da guia, para ser mostrada para o cliente, e a guia vai estar pronta para que a mesa possa ser fechada. Então, quando o cliente estiver pronto para fazer o pagamento, nós vamos clicar aqui nesse ícone no canto, e clicar em fechar mesa. O sistema vai perguntar se nós realmente desejamos registrar o fechamento dessa mesa, clicamos que sim. Depois que confirmamos, vai ser aberta a tela de forma de pagamento, onde nós podemos selecionar qual forma de pagamento o cliente vai utilizar, informamos aqui, e clicamos em fechar a venda, para concluir o pagamento. Espero ter te ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar, e deixar um comentário. Até logo!